O tema dessa exposição surgiu quando nós conhecemos o projeto Amazônia, que é o projeto de John Peck. E ele tem lá na Amazônia escolas, creches, que trabalham com as comunidades ribeirinhas e com os índios. Em janeiro, quando nós fomos para a escola de ministros, que é uma escola para músicos cristãos, conhecemos o John e vimos vídeos, vários reportagens, fotos lá das crianças da Amazônia. E eu levei na escola seis crianças indígenas e eu fiz um propósito de fazer uma exposição com o tema Amazônia. E essa exposição vai ser em Nova Iorque, que eu fui convidado pelo Fernando Pacheco e o Edith Souza, a expor com eles lá no Consulado do Brasil em Nova Iorque. Mas esse projeto é um pouco diferente porque, além de ser um quadro, de ser uma pintura, eu vou estar doando metade do valor arrecadado com essa exposição para o projeto Amazônia, do John Peck. A pessoa que comprar um quadro, que adquirir um quadro, ela vai estar investindo nesse projeto. Ela vai fazer parte de um projeto do bem, um projeto de Deus, que a gente sabe que quem faz isso é porque realmente ama, tem amor às vidas que estão lá na Amazônia. É uma região muito carente, muito necessitada de habitação, de escola, de educação, de tudo. É uma região realmente onde, para chegar lá tem que ser de barco, vários dias no barco, avião não chega lá, carro não chega. Então são regiões que realmente precisam da atenção e do carinho. O modo que eu achei que eu poderia me envolver, ajudando, contribuindo, seria fazendo esses quadros. Lá para ser vindo ao lado, se não é? O maior ferrinho da Amazônia, a onça pintada. O maior ferrinho da Amazônia, a onça pintada. O maior ferrinho da Amazônia, a onça pintada.